Naquele tempo em que você era pobre, eu vivia com igual a gastar meu filmetal. E por minha vontade, você foi para a cidade, esquecendo a solidão e a mistéria daquele barracão. Tudo passou tão depressa, fiquei sem nada de meu, esquecendo a promessa, você esqueceu. E partiu, comprei do que já pareceu, não querendo ser pobre como eu. E hoje não te lembro, quando por mim você passa, bebo mais uma cachaça, o meu último custão. Pra esquecer a desgraça, tiro mais uma fumaça, do cigarro que eu filei, de um ex-amigo que outra hora sustentei. Tudo passou tão depressa, fiquei sem nada de meu, esquecendo a promessa, você esqueceu. E partiu, comprei do que já pareceu, não querendo ser pobre como eu. E partiu, comprei do que já pareceu, não querendo ser pobre como eu. Obrigado.